Tá valendo o primeiro sete, sacou o Kenia. É difícil a recepção, levantamento aqui pra ponta, Lohaina tentou definir. Contra-ataque, Kenia, levantamento lá pra ponta, Carla! Atacou a meia-força, colocou pra baixo o primeiro ponto do jogo, é da equipe do Osasco. Kenia permanece no saque, com o saque da Kenia. Levantamento com uma das mãos, Lohaina não define. Cobre o Osasco, Camila Braith, trabalha o levantamento pra Tiffany, atacar. Atacou no corredor, deu defesa da Laís. Contra-ataque do Barueri, linda defesa da Camila Braith. Ajeitou o levantamento a Kenia, vai passar a Carla, vai trabalhar a equipe de Barueri. Jaque, faz o levantamento pra ponta, Lohaina. Deu defesa contra o ataque do Osasco, Kenia. Ajeita o levantamento, Carla. Boa defesa, bom rali, levantamento pro time do Barueri. A largadinha, a bola acaba caindo. É o primeiro ponto de Barueri no jogo. Jaque, galera levanta a ponta, lá pra ponta, estourou no bloqueio, Jaque cobre. Desceu o braço ali a Gleice pra fazer mais um. Lohaina no saque, bom saque da Lohaina. Camila Braith, Kenia, levantamento, Michele. O retorno funcionou, contra-ataque de Barueri, passou de graça. Camila ajeitou, levantamento pro ataque da Tiffany. Bloqueio, marcando a Tiffany, é ponto de Barueri. Bom saque da Lohaina, pra cima da Carla. Kenia faz o levantamento, Tiffany teve que passar. Lohaina, lá vem contra-ataque, Lohaina. Ajeitou o levantamento pra Gleice, atacará. Já guarda, não, não deu pra Camila Braith. Saque da Gleice. Sacou o Gleice, bom saque pra cima da Carla. Kenia trabalha o levantamento, o Paracatu não define. Contra-ataque, Jaque pra Lohaina. Ali o bloqueio simples da Michele. Saque da Tiffany. Puscou ali a Karina, levantamento da Jaque. Desceu o braço ali a Lohaina. Bloqueio amorteceu, contra-ataque pra Michele, buscando o corredor. Bom saque da Lohaina, Camila Braith. Kenia ajeitou o levantamento, Camila, Paracatu voltou pra baixo. Diana sacou. Bom saque da Diana pra cima da Carla. Fabiola, causa o levantamento, Carla, olha o bloqueio. Cobriu a Paracatu, mas não deu pra voltar. Várias marcações pra arbitragem. Fabiola, ajeita o levantamento pra Carla, atacar. Atacou a minha força, deu defesa da Laís. Jaque trabalha o contra-ataque, Lohaina. Toca no bloqueio, cobertura da Laís. Jaque trabalhou pela ponta, desceu o braço a Karina. Forte Barueri, Jaque no saque. O saque da Jaque. Michele, Fabiola, faz o levantamento. Desceu o braço a Bia na diagonal do defesa. Contra-ataque pra fechar o primeiro set. Segurou a Bia. Camila Braith fez o levantamento. Bia, o bloqueio sensacional da Lorena. Pra fechar o primeiro set para a Barueri. 25 a 16. Tá valendo aí o segundo set no saque da Jaque. Sacou pra fora. Primeiro ponto do segundo set é da equipe de Osasco, 1 a 0. Sacou o Stephanie. Jaque ajeitou o levantamento. Gleice. Gleice atacou a minha força, né? Sacou a Lorena. Bom saque pra cima da Carla. Fabiola faz o levantamento. Pra Michele. Atacou. Toca no bloqueio. Cobertura funcionou. Contra-ataque. Tem a chance. A Gleice tá longe da rede. Toca no bloqueio. Cobriu a Camila Braith. Fabiola faz o levantamento. Michele atacou a minha força. Bom rali. Contra-ataque pra Barueri. Gleice! Aproveita o contra-ataque pra fazer o quinto ponto de Barueri nesse segundo set. 5-3. Sacou o Tiffany. Bom saque da Tiffany. Voltou de graça. Fabiola ajeitou pra Tiffany. Ataque. Atacou no bloqueio. Vai pro chão. Empata o Osasco. Tudo igual. 5 a 5. Lohaina. Bom saque da Lohaina. Camila recebeu. Fabiola faz o levantamento. Michele em dificuldade. Cobertura funcionou da Gleice. Tentou ali a Jaque. Jaque segurou. Laís. Ajeitou. Lohaina. Tá no fundo. Rede amorteceu. Bola passou. Camila Braith. Ajeitou o levantamento. Michele atacou o bloqueio. Amorteceu. Contra-ataque. Trabalhou o Jaque pra Gleice. Desceu o braço. A chutada de meio. Bom saque. O levantamento veio do fundo. Lohaina. Deu defesa ali na defesa da Michele. Camila Braith. Ajeita o contra-ataque. É pra Tiffany. Atacar e botar no chão. Carla. Bom saque da Carla. Bom saque da Carla. Não chegou na levantadora. Vai ter que definir a Karina. Deu defesa lá no fundo. Voltou de graça pra Barueri. Jaque faz o levantamento. Pro ataque da Lohaina. Bloqueio marcou. Lohaina tocou nela. Lorena tenta definir. Cobriu Camila Braith. Fabiola faz o levantamento. Tiffany. Taca no bloqueio. Não segurou a Stephanie. Bola tá em jogo. Bom rali. Vai trabalhar Barueri. Jaque faz o levantamento pra Lorena atacar. Bom saque da Stephanie. Dificuldade pra Gleice. Teve que ajeitar a Jaque. Tá longe a Karina. Não define. Bola não chegou na levantadora. Camila teve que ajeitar o levantamento. Tiffany toca no bloqueio. Bloqueio amortece. Cobre ali a Carla. Fabiola. Tiffany agora tá correto. Tocou no bloqueio. É ponto de Osasco. Sacou o Tiffany. Bom saque ali pra cima da Karina. Vivian. Sacou a Vivian. Carla recebeu. Fabiola faz o levantamento. Veio do fundo. A Tiffany pra derrubar. Saque da Diana. Bom saque da Diana. Dificuldade. Não chegou na Fabiola. Carla bloqueio marcou. Michel tem que levantar. Carla ataca. Toca no bloqueio. Cobre ali a Diana. Passou a Giovana. Vai trabalhar o Osasco. Fabiola ajeita o levantamento pra Carla. Atacou no diagonal. Toca no bloqueio. Cobre a Tiffany. Mas a bola acaba caindo. É ponto de Barueri. Olha, sacando, hein? Sacou a Jaque. Carla. Fabiola. Carla vai pro ataque. Deu defesa. Mas a bola não volta mais. Tá fechado o segundo set. 25 pro Osasco. 21 pro Barueri. Do Barueri. Olha aquela advertência. As informações de Lívia Laranjeiro. Tá valendo aí o terceiro set no saque do Osasco. E o Barueri já comete o primeiro erro nesse terceiro set. Ele marcou a invasão por cima, né? Bom saque da Lorena. Carla recebe. Fabiola faz o levantamento. É pra Tiffany. Deu defesa. E que defesa da Karina. Contra-ataque. Jaque pra Gleice. Deu defesa do Osasco. A bola não cai. Bom rali. O levantamento da Jaque. Pro ataque da Lorena. Bloqueio pra cima dela. Bloqueio da Stephanie. É ponto de Osasco. Segundo ponto do Osasco nesse terceiro set 2 a 1. O Osasco no saque. 3 a 2 do Osasco. Sacou o Lorena. Bom saque pra cima da Carla. Fabiola faz o levantamento. Michelle entrou bem pra Jagonal. Tiffany. Sacou o Tiffany. Ace da Tiffany. Falha na cobertura da equipe de Orueri. Sétimo ponto de Osasco. Todo mundo ficou olhando. 9 a 7. Carla. Dificuldade na recepção. Camila Braith teve que levantar. Carla atacou por cima do bloqueio. Cobertura funcionou. Lá vem contra-ataque com a Karina. Não definiu. Camila Braith ajeitou o levantamento pra Tiffany. Por cima do bloqueio. Cobre a Lorena. Lorena ajeita. Por ataque da Karina. Veio do fundo. Linda. A defesa da Michelle. Trabalhou Fabiola pra Tiffany. Deu defesa da Laís. Excelente o rali. Contra-ataque. Karina. Linda. A defesa da Michelle. Ajeitou ali. A Fabiola passou. Lorena segurou. Contra-ataque pra Gleice. Camila Braith. Lindo o rali. Bola não cai. O levantamento pra Tiffany. Por cima do bloqueio. Depois de um grande rali. É o décimo ponto do Osasco. 12 e 7. Jaque. Dificuldade. Bola passou. Fabiola. É a última. Vai trabalhar a Barueri. O levantamento. Jaque. Lorena. Deu defesa. Cobriu Tiffany. Fabiola contra-ataque com Tiffany. Deu defesa. Bola não cai. Tá valendo. Gleice. Cobertura funcionou. Fabiola. Ajeitou o levantamento pra Tiffany. Atacar. Deu defesa lá no fundo. Laís ajeitou pra Lohan. No contra-ataque. É do Barueri. O bloqueio funciona. Lorena no saque. Recebeu ali a Carla. Camila Braith. Ajeitou o levantamento. Tiffany no corredor. E aí uma falha de cobertura ali. Ficou olhando ali a Karina. O saque da Giovana. Fabiola. Ajeita o levantamento. Tiffany. Olha o bloqueio. Pegando a Tiffany. Pontos de Osasco. Jaque. Ajeitou. Atacou ali a Diana. Não derrubou. Lá vem o contra-ataque. É pra Tiffany atacar. Toca no bloqueio. Não segura lá no fundo a Karina. 19º ponto de Osasco. 19 e 12. Pesquisam muito também, né? Bola tá em jogo. Fabiola. Com uma das mãos. Camila Paracatu. Deu defesa. Lá vem o contra-ataque. De Barueri. Giovana não derruba. Linda defesa da Camila Braith. Fabiola levantou pra Michele. O bloqueio ligado com a Lorena. Ponto de Barueri é o 15º ponto. 20 a 15. E no vôlei de praia, né? Cada dupla vem de uma nação. E ele escolhe justamente uma música típica de cada país, né? Vôlei de praia é... O vôlei de praia sempre teve essa festa, né? Realmente... Silvana. Olha a Camila Braith. Que teve que levantar de novo. Michele agora desceu o braço. E a bola desceu no bloqueio. Jaque. Não derrubou ali. Lá vem o contra-ataque. Fabiola ajeitou. Carla. Toca no bloqueio. E vai pro chão. É ponto do Osasco. 24º ponto. 24 a 20. Bom saque do Osasco. Complicou a recepção. Vai ter que passar de graça ali a Jaque. Tiffany. Fabiola trabalhou pra Tiffany. Atacar. Deu defesa. Bola não cai. Carina tocou. Agora é o último toque, Fabiola. Tá fechado aí o terceiro. 7. 25 pro Osasco. 20 pro Barueri. Tá valendo. Sacou a Jaque. Camila Braith. Fabiola faz o levantamento. Stephanie. Carina no saque. Carla recebeu. Fabiola. Ajeita o levantamento pro Michele. Olha o bloqueio. Comentura da Camila Baix. Michele. Atacou lá no fundo. Deu defesa. Contra-ataque. Jaque. Trabalhou pra Gleice. Derrubar. Saque da Gleice. Bom saque pra cima da Camila Braith. O levantamento pro ataque da Camila Paracatu. Deu defesa. Tá viva. Fabiola. Ficou... Ficou um toque na antena. Carla. Carla. Toca no bloqueio. É ponto de Barueri. Do segundo árbitro ou dos juízes de linha. Camila Braith. Ajeitou o levantamento. Carla. Deu defesa. Contra-ataque. É de Barueri. Vem do fundo. Gleice. Deu defesa. Bola não cai. Camila Braith. Linda cobertura. Camila Paracatu. Michele. Passou. Bom rali. Laís. Pro ataque da Giovanna. Deu defesa da Tiffany. Ajeita a Fabiola. O levantamento pra Tiffany. Tiffany. Com desvio. É ponto do Osasco. Sacou o Diana. Fabiola. De segunda. Com muita categoria. Sacou o Karina. Carla. Recebe. Fabiola. Faz o levantamento. Michele. Saiu derrubando tudo. Inclusive a Laís. Sacou o Laís. Sacou o da Tiffany. Laís. Jaque. Faz o levantamento. Giovanna é bloqueada. Frente dela a Jaque. A levantadora do Barueri. Camila Braith. Fabiola. Carla. Deu defesa. Jaque. Contra-ataque. Gleice. Vai voltar de graça. Laís. Jaque. Faz o levantamento. Karina. Na diagonal linda. Defesa. Camila Braith. Fabiola. No levantamento. Camila para a Catu. Bom saque. Para cima da Gleice. Jaque faz o levantamento. Karina. Estourou no bloqueio. A Paracatu não chegou na cobertura. Décimo sexto ponto do Barueri. 18 a 16 para o Osasco. Saque da Carla. O levantamento para o ataque da Karina. E o bloqueio da Michele. Está com a Karina. Olha a Fabiola. Faz o levantamento. O Tiffany. Deu defesa da Laís. Está valendo, hein? Carla. Fabiola. Faz o levantamento. Tiffany. Bloqueia. Amortece. Cobre. A Karina. Lá vem contra-ataque. Gleice. Taca no bloqueio. Vai na quadra. É ponto de Barueri. 20º ponto em costa de V. A Karina entra para sacar. 22-21. Camila Brat. Passe na mão da Fabiola. Faz o levantamento. O Michele define. Aliás, cresceu muito a Michele. Sacou o Gleice. Camila Brat. Passe na mão. Fabiola levantou. Para o ataque da Tiffany. Para fechar o jogo em 3. 7 a 1 para a equipe do Osasco. Camila Brat. 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 Obrigado.